Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Venham com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. O ex-BBB, Gustavo, pede que voltem para tirar Larissa. Ele bota em seu Instagram. Fora Larissa. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário. Ele também pede para que deixe seu amigo César. Deixe seu comentário, o que é que vocês acharam disso? E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos desses. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!